Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu vim gravar o vídeo aqui do teste desta faca aqui ó que corta gravata pet em formato de osso olha aí que bacana, já vem com os cortinhos pra passar a fita né conforme tá aqui ó se você gostou do vídeo não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente no nosso canal do Youtube, página do Facebook e Instagram essa daqui é uma máquina da Flock Color de fácil utilização como vocês podem ver aqui ó essa é o cortada, a gente vai mandar as facas com essas borrachinhas que é pra expulsar o material depois do corte ajudar a expulsar, é isso aí ó, saem duas por vez máquina da Flock Color, deixa aquele like, deixa aquele comentário segue a gente no nosso canal do Youtube, página do Facebook e Instagram que a gente sempre posta novidades você pode cortar com mais de uma camada tá então pode aí até três camadas aí se for CVA de dois milímetros deixa aquele like, aquela curtida e entra lá no nosso site tchau tchau tchau